Hoje eu vim te procurar A saudade era demais De falar do meu amor Timidez deixei pra trás Quero te dizer que eu Sopro muito sem você Coração tá em pedaços Com vontade de viver Por que saiu assim da minha vida? Que sozinho sem você Não tem saída Por quê? Por quê? Por que você não quer saber Do meu amor? Por quê? Diga se te deixei faltar amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga que tudo não passou de um sonho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer Hoje eu vim te procurar A saudade era demais De falar do meu amor Timidez deixei pra trás Quero te dizer que eu Sopro muito sem você Coração tá em pedaços Com vontade de te ver Por que saiu assim da minha vida? Por que saiu assim da minha vida? Sozinho sem você Não tem saída Por que? Por que? Por que você não quer saber do meu amor? Por que? Diga se te deixei faltar amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga que tudo não passou de um sonho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer Diga que tudo não passou de um sonho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer É pouco pra te convencer É pouco pra te convencer Quem sabe faz ao vivo Olha ali, ó Eu não vou negar Agora é a hora da verdade Quem sabe cantar Você vai ver, olha aí Eu não vou negar Sem você Tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Eu não vou negar Olha a galera cantando no canal Você é minha doce amada Minha alegria Meu ponto de paz Minha fantasia Faz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente De um louco alucinado Do meio consequente Um caso complicado De se entender É o amor Você Que mexe com a minha cabeça E me deixa assim Esse é o coral Perdidos da tarde Que vai confessar em você Esquecer de mim Que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver E aí É o amor Você É o amor Você É o amor Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu ponto de paz Minha fantasia Minha alegria Mas que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente De um louco alucinado Bem conseguente Um caso complicado De se entender É o amor Você Me deixe com a minha cabeça E me deixa assim Que vai confessar em você Esquecer de mim Que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver É o amor Você Eu vou mentir No certo No meu coração E eu vou A paz e forte Da minha Pansão E veio eu entender Que a vida É nada Sem você Foi tanto Que eu te amei E não sabia Que pouco a pouco Eu 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 te perdia Eu te amo E aquele louco amor Inesquecível Tirar do coração É impossível Eu te amo Te amei Te amei Te amei Enlouqueci Enlouqueci Brigas Fatais Te perdi O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração E às vezes digo Eu te amo Eu te amo O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração E às vezes digo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Amor se faz com quem se ama Não é apenas ir pra cama Nem lançar uma emoção Amor se faz sem preconceito Não é apenas dar um jeito De quebrar a solidão Fazer amor É sentir Mais que prazer Fazer amor É saber É saber Como fazer Este amor Eterno é prazer Amor se faz com quem se ama Amor se faz com o sentimento Eterno é prazer Não é apenas o engano Não é apenas o engano Que se não chove Não se vê Fazer amor Fazer amor Fazer amor É sentir Mais que prazer Amor se faz com quem se ama 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 Mais que prazer fazer amor, como fazer esse amor, eterno prazer. Eu sempre disse a mim mesma que águas passadas não morrem muito. Mas a saudade é um rio que vive passando pelo meu caminho. Quanto mais digo que odeio, mas eu te rodeio com meu pensamento. Não adianta tentar te lembrar de outro jeito, se o meu coração o ama até seus defeitos. Não quer que eu esqueça jamais de você. E assim eu vou brigando por meu próprio ego. Quanto mais eu nego, mais você me tem. Tento imaginar meu corpo em outros abraços, mas em seu lugar eu não vejo ninguém. E me pego aqui sozinha, relembrando coisas que eram de nós dois. Choro quando a saudade dói em mim depois. Meu amor, você não me sai daquilo pensamento. Meu amor, foco inesperado como chega o vento. Meu amor, sinto a tua falta a cada momento. Meu amor, você não me sai daqui do pensamento. Meu amor, volto inesperado como chega o vento. Meu amor, você não me sai daqui do pensamento. Já que me retalha, me corta, faz e fecha a porta da minha existência. Vejo teu rosto nas ruas e em todas as ruas peço a sua volta. E assim eu vou brigando por meu próprio ego. Quanto mais eu nego, mais você me tem. Você pode revirar o mundo, que não vai achar ninguém melhor que eu. Coração tá de ponta cabeça, não entende como te perder. Tenho a sensação de estar vivendo uma cena louca em filme de terror. Sinto que também está sofrendo. A mesma saudade, o mesmo mal de amor. Eu duvido que você não me ame. Eu duvido no calor desta cama. Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim. Acredito que a paixão não morreu. Acredito, seu desejo sou eu. Acredito, toda briga de amor é assim. Você pode revirar o mundo, que não vai achar ninguém melhor que eu. Coração tá de ponta cabeça, não entende como te perder. Tenho a sensação de estar vivendo uma cena louca em filme de terror. Coração tá de ponta cabeça, não entende como te perder. Eu acredito, seu desejo sou eu. Coração tá de ponta cabeça, não entende como te perder. Coração tá de ponta cabeça, não entende como te perder. Coração tá de ponta cabeça, não entende como te perder. Coração tá de ponta cabeça, não entende como te perder. Acredito que a paixão não morreu Acredito seu desejo, seu erro Acredito toda briga de amor é assim O som da viola bateu no meu peito e doeu Meu irmão E assim eu me fiz cantador, sem nenhum professor Aprendi a lição São coisas divinas do mundo Que vem um segundo a sorte lutar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Tem versos que fala e canta O mal se espanta e a gente é feliz No mundo das rimas e trovas Eu sempre dei prova das coisas que eu fiz Por muitos lugares passei Mas nunca pisei em falso no chão Cantando e interpreto a poesia Levando alegria um dia a solidão Cantando e interpreto a poesia Levando alegria um dia a solidão O destino é o meu calendário O meu de sonhar é a inspiração A porta do mundo é aberta Minha alma desperta buscando a canção Com minha viola no peito Meus versos são feitos Pro mundo cantar É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca cansar É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca cansar Foi olhando nos seus olhos Que encontrei a vida Foi olhando nos seus olhos Que esse amor nasceu Foi olhando nos seus olhos Que alimentei todos os sonhos meus Olhando nos seus olhos Vi como esse amor morreu Foi a sua boca que um dia disse Eu te amo Foi da sua boca que ouvi frases de amor Foi na sua boca que guardei Todos os beijos meus E hoje essa mesma boca Vem dizer adeus Eu espero, exijo, quero uma explicação Tão injusto que meu coração Solta tanto sem saber porquê Não me esconda Me responda onde vacilei O que me destes que eu não te dei Se aprendi Se aprendi Amar foi com você Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, o oh Foi olhando nos seus olhos que encontrei a vida Foi olhando nos seus olhos que esse amor nasceu Foi olhando nos seus olhos que alimentei todos os sonhos meus Olhando nos seus olhos vi quando esse amor morreu Foi a sua boca que um dia disse eu te amo Foi da sua boca que ouvi frases de amor Foi da sua boca que guardei todos os beijos meus E hoje essa mesma boca vem dizer adeus Eu espero, exijo, quero uma explicação Tão injusto que meu coração sofre tanto sem saber porquê O meu peito está doendo O meu peito está dando pra viver Sou uma fera machucada abandonada no caminho Sou um pássaro perdido procurando por seu linho Sou um homem desprezado Sou um homem desprezado Sou uma fera machucada Eu espero, exijo, 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 exijo. Quando a noite vai caindo, eu começo a sofrer, o meu peito está ferido com saudade de você, e sozinho nesta casa não está dando pra viver. Sou uma fera machucada, abandonada no caminho, sou um pássaro perdido procurando por seu ninho, sou um homem desprezado, implorando os teus carinhos. E toda noite é assim, você é presente em mim, eu não consigo esquecer, a minha cama está fria, a minha vida vazia, vivo esperando você. E toda noite é assim, você é presente em mim, eu não consigo esquecer, a minha cama está fria, a minha vida vazia, vivo esperando você. E por as coisas no lugar, um amor que é tão bonito, bem maior que o infinito, nunca pode acabar. O seu orgulho é tão cruel, tem gosto amargo, feito fé. Desde que a gente se separou, já não sei nem quem eu sou, tô perdido pela rua. Sem seu amor me sinto uma criança, mas não perco a esperança, sei que um dia vai me amar. O quanto eu amo você, não é amor de carnaval, o meu amor é real, você tem que entender. Eu te quero aqui por perto, tô de coração aberto, tô querendo amar você. O seu orgulho é tão cruel, tem gosto amargo, feito fé. Desde que a gente se separou, já não sei nem quem eu sou, tô perdido pelas ruas. Feito um cão sem dono, feito um cão sem dono, perdido no abandono, implorando teu carinho. Sem seu amor me sinto uma criança, mas não perco a esperança, sei que um dia eu vou te amar. O quanto eu amo você, não é amor de carnaval, o meu amor é real, você tem que entender. Me dê uma chance de explicar. De madrugada quando o bicho pega e a saudade até saiu pra beber. Bebo cerveja e bebo cachaça, se a saudade não faz, eu querendo te grer. A noite inteira eu fico no boteco, enchendo o canet, tentando esquecer. Vem, a bebida me traz alegria, minha vida é vazia, nada dá pra ser. Volta, se eu não te esquecer novo de beber, meu amor, volta. Não aguento mais viver tão sozinho sem seu carinho, meu amor, volta. De madrugada quando o bicho pega e a saudade até saiu pra beber. Bebo cerveja e bebo cachaça, se a saudade não passa, eu querendo te grer. A noite inteira eu fico no boteco, enchendo o canet, tentando esquecer. Vem, a bebida me traz alegria, minha vida é vazia, nada dá pra ser. Volta, se eu não te esquecer novo de beber, meu amor, volta. Não aguento mais viver tão sozinho sem seu carinho, meu amor, volta. É de madrugada, estou sozinho em casa. No peito uma dor, chama o seu amor, queima feito brasa. Estou aqui sozinho em casa. Estou aqui sozinho sem ter o seu carinho, perdido em minha solidão. Não sei o que fazer, não sei o que fazer, só penso em você, dona do meu coração. É de madrugada. É de madrugada, estou sozinho em casa. No peito uma dor, chama o seu amor, queima feito brasa. Estou aqui sozinho sem ter o seu carinho, perdido em minha solidão. Não sei o que fazer, só penso em você, dona do meu coração. Vem, vem, não posso mais ficar sozinho. Eu quero ter o seu carinho, eu quero ter o seu amor. Vem, vem, não importa o que você fez no passado. Eu quero é ter você do meu lado. Eu quero ter o seu amor. É de madrugada, estou sozinho em casa. No peito uma dor, chama o seu amor, queima feito brasa. Estou aqui sozinho sem ter o seu carinho, perdido em minha solidão. Não sei o que fazer, só penso em você, dona do meu coração. Vem, vem, não posso mais ficar sozinho. Eu quero ter o seu carinho, eu quero ter o seu amor. Vem, vem, não importa o que você fez no passado. Eu quero é ter o seu carinho, eu quero ter o seu amor. Vem, vem, não posso mais ficar sozinho. Eu quero ter o seu carinho, eu quero ter o seu amor. Vem, vem, não importa o que você fez no passado. Eu quero é ter você do meu lado. Eu quero ter o seu amor. É de madrugada. Fui promessa, fui o mel da flor. Chuva de paixão, fui seu cobertor. Eu fiz de tudo pra te seduzir. Dei-lhe a minha rede pra você dormir. Mas eu acordei e caí na real. Vi que era um sonho, amor de carnaval. Andorinha que voou do meu quintal. Acordei a tempo de me proteger. Utopia que me leva pra você. Ou a minha vida pra te esquecer. Mas eu não sei se as coisas vão ficar assim. Só sei que cada dia eu fico mais afim. Contradições do coração. Amor virando solidão dentro de mim. Eu já nem sei se peço pra você ficar. Mas se partir eu sei que vou te procurar. Esqueço as vezes a razão. E escancar o coração pra você dar. Já dizia o ditado. Quando a cabeça não pensa o corpo paga o pecado. Já dizia o ditado. Quando a cabeça não pensa o corpo paga o pecado. Nós joraves. Já dizia owritten que a cabeça não pensa o corpo paga o pecado. Quando o jovem fala a cabeça não. Porque a cabeça não pensa que não se é mais afim. Mas você sempre fez os meus sonhos. Certo sob dos meus segredos Já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz Meu coração não sabe quantos dias Minha cabeça já está tão vazia Faz a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi o seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Na minha vida Você sempre fez os meus sonhos Certo sob dos meus segredos Já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz Meu coração não sabe quantos dias Minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu esteja com o seu passado Mais uma página Que foi o seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Na minha vida Na minha vida Música Amigos presos Amigos presos Amigos presos Amigos sumidos assim Pra nunca mais Mais recordações Retratos do mal em si Melhor é deixar atrás Não, não chore mais Não, não chore mais Não, não chore mais Menina, não chore assim Não, não chore mais Bem que eu me lembro Tá cheio de sentado ali Na grama do ateu Sob o céu Observando estrelas Junto a fogueirinha de papel Quentar o frio Requentar o pão Comer com você Os dez de manhã Pisar o chão Eu sei A barra de viver Mas se Deus quiser Tudo, 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 tudo vai dar fé 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 Oh, 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 mano vai Oh, 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 mano vai Oh, oh, mano vai Oh, oh, mano vai Não chore mais Menina, não chore assim Não chore mais Não chore mais Menina, não chore assim Não chore assim Não chore mais Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso que briga desfechos e revira voltas Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira, isso eu garanto Já assisti esse filme que sempre termina com choro gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Embate com mim, não, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremato que sai com a de tudo, bagunça na calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos beijar agora Acho melhor perder Qual partido perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Embate com mim, não, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremato que sai com a de tudo, bagunça na calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com a de tudo, bagunça na calma Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremato que sai com a de tudo, bagunça na calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo e menos de nos deixar agora Diga louco o que te trouxe aqui Fala que eu tô louco pra saber O que fez você mudar tão de repente O que te fez pensar na gente O que te fez pensar na gente Por que voltou aqui Fala que você não me esqueceu Fala que você não me esqueceu Que a solidão não doeu só em mim O que fez você mudar seu pensamento O que tocou seu sentimento Por que voltou aqui Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a fera vira santa E quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento Entender de solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não fará Dentro do seu coração Fala que você não me esqueceu Que a solidão não doeu só em mim O que fez você mudar seu pensamento O que tocou seu sentimento Por que voltou aqui Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a fera vira santa E quer voltar pra mim E quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento Entender de solidão Será que foi saudade Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Que te fez por um momento Entender de solidão Será que foi saudade Que te fez que te fez que te fez que te fez quebrar a cara Sou doença que não fará Dentro do seu coração Dentro do seu coração Será que foi saudade Será que foi saudade O que foi saudade Que te fez que tadam Que te fez que te fez quebrar a cara Sou doença que não fará Obrigado. 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 Onde a vida está no ar, meu mundo está neste chão Canta de pássaros e o som das cachoeiras Coisas que fazem mais precioso o meu torrão De manhã cedo canto um galo no terreiro E barrotouro saindo lá do capão Jogo relixo lá no sopé da coxilha E a algazada da peonada no galpão A China linda serve o café da chaleira No diazinho do lado do quarto se ouve o choro Depois de um beijo me despeço e roubra a lida Vem o meu Deus pra cuidar do meu tesouro Tudo isso e muito mais faz bem ao meu coração Tudo isso e muito mais são coisas do meu torrão Tudo isso e muito mais faz bem ao meu coração Tudo isso e muito mais são coisas do meu torrão Eu sou um homem do campo, tiro o sustento da terra Onde a vida está no ar, meu mundo está neste chão Cantar de pássaro e o som das cachoeiras Coisas que fazem mais precioso o meu torrão De manhã cedo canto um galo no terreiro E derro o touro saindo lá do capão Jogo relixo lá no sopé da coxilha E a algazada da peonada no galpão A China linda serve o café da chaleira Do piazada do piazada do piazada do piazada do choro Depois de um beijo me despeço e roubra a lida Vem o meu Deus pra cuidar do meu tesouro Tudo isso e muito mais faz bem ao meu coração Tudo isso e muito mais são coisas do meu torrão Tudo isso e muito mais faz bem ao meu coração Tudo isso e muito mais são coisas do meu torrão Tudo isso e muito mais faz bem ao meu coração Tudo isso e muito mais são coisas do meu torrão Tudo isso e muito mais faz bem ao meu coração Tudo isso e muito mais, são coisas do meu torrão Compadre velho eu recebi teu chaste amigo Que morre um chivo e uma novilha boleada Já tô que é um raio preparando os meus apeiros Só pelo cheiro eu acho a tua morada Tava na hora da gente prosear um pouco Furão corondo, mateando em parceirado Bebeu uma cura pra lavar a alma da gente Rejoga um truco barulhento e empresado Se prepara amigo velho, eu quero engraxar o bigode E o meu coração tá corcoviando desaurado Se prepara amigo velho, eu quero engraxar o bigode E o meu coração tá corcoviando desaurado Compadre velho eu recebi teu chaste amigo Que morre um chivo e uma novilha boleada Já tô que é um raio preparando os meus apeiros Só pelo cheiro eu acho a tua morada Tava na hora da gente prosear um pouco Furão corondo, mateando em parceirado Bebeu uma cura pra lavar a alma da gente Rejoga um truco barulhento e empresado Se prepara amigo velho, eu quero engraxar o bigode E o meu coração tá corcoviando desaurado Se prepara amigo velho, eu quero engraxar o bigode E o meu coração tá corcoviando desaurado Se prepara amigo velho, eu quero engraxar o bigode E o meu coração tá corcoviando desaurado Se prepara amigo velho, eu quero engraxar o bigode E o meu coração tá corcoviando desaurado E vai enxasque pra um amigo num balanço de cordião Quebra o caixão do pingo, torena no velho sistema que aprende bem E o sol vem me dar o de casa pedindo uma vaza pro dia que vem Pra trazer nova lida que espera o peão que da terra sustento detém Pondo a vida e a tropa na estrada sempre fileirada fincando o garrão No repuxo do pingo estradeiro parando o rodeio no velho rincão Madrugada as campeiras, estrelas boieiras, ditando a cadência do meu coração No repouso do gado, meu pingo entonado, refogando o abrigo do velho galvão Madrugada as campeiras, estrelas boieiras, ditando a cadência do meu coração No repouso do gado, meu pingo entonado, refogando o abrigo do velho galvão Quebra o caixão do Pingo Torena No velho sistema que aprende bem E o sol vem me dar outra casa Pedindo uma vasa pro dia que vem Pra trazer nova lida que espera O peão que da terra sustento detém Quando a vida e a tropa na estrada Sempre fileirada, fincando o garrão No repuxo do Pingo Estradeiro Parando o rodeio no velho rincão Madrugadas campeiras, estrelas boieiras Te dando a cadência do meu coração No repouso do gado, meu Pingo Entonado Refogando o abrigo do velho galvão Madrugadas campeiras, estrelas boieiras Te dando a cadência do meu coração No repouso do gado, meu Pingo Entonado Refogando o abrigo do velho galvão Madrugadas campeiras, estrelas boieiras Te dando a cadência do meu coração No repouso do gado, meu Pingo Entonado Refogando o abrigo do velho galvão Madrugadas campeiras, estrelas boieiras Te dando a cadência do meu coração No repouso do gado, meu Pingo Entonado Refogando o abrigo do velho galvão Vamos subir a serra nesse tranco companheiro Vamos matar a saudade dos pandangos lá pela várzea do céu Hoje deitado nesses ranchos do poveiro Fico lembrando dos meus tempos de rapaz Quando eu saia pra um farrancho galvoneiro Lá pela várzea de muitos anos atrás Nessas coeradas eu sempre tava disposto Cantil de canha escondido nos pelegos Um bichará pra topar o frio de agosto E uma solinge pra garantir o sossego Um bichará pra topar o frio de agosto E uma solinge pra garantir o sossego Pagava entrada com direito a um grono quente Pra não brigar ainda ouvia algum conselho No musk-fusk e aquele mundão de gente Ia troteando num chão duro e desparelho Os primos Silva, os gaiteiros de recurso Iam tocando bem na maneira serrana Gente da várzea sempre teve muito pulso Que nem um taura se passava com as paisana Gente da várzea sempre teve muito pulso Que nem um taura se passava com as paisana Baile na serra é baile de respeito, cheiro Milão do baile alguns ficavam devalbe Rodão dos pingos lá por baixo das figueiras Já se marcava novo encontro pela tarde Tiro de laço, futebola e domingueira Chegou a idade e o corpo não se governa Pela varanda onde passo meus domingos No meu cavalo quase não boleio a perna Que só me resta recordar um tempo lindo No meu cavalo quase não boleio a perna Que só me resta recordar um tempo lindo Que só me resta recordar um tempo lindo Que só me resta recordar um tempo lindo Assim desse jeito Meio maniquê na baixaria Aí levando companheira Que só me resta recordar um tempo lindo E tá bonito, afinado e bem campeiro Entreverado, vamos ver no que é que dá Barulho grande que derruba até a parede E a bota nova já começa a relaciar Mais querosene pra alimentar o lampião Num paredão de gente louca na sala Seu Aristide, tocador bem afamado Todo exibido, toca por cima do pala Vaneira campeira, só do tempo antigo Surungo lotado, marca de patrão É de chão batido, minha alma gaúcha Nesse tranco véio que fica louco de bão Vaneira campeira, só do tempo antigo Surungo lotado, marca de patrão É de chão batido, minha alma gaúcha Nesse tranco véio que fica louco de bão E eu tenho a honra de convidar meu grande amigo Márcio Correia pra cantar o verso comigo A honra é minha meu amigo Otávio Silva E agora eu vou abrir o peito nessa laneira meu galo Mas que ganheiro que tremeu até o garrão Numa lanção pra puxar a brincadeira Raltando espaço pra dançar a tela fora E o louco grita A vizinhança atravessa o rio a nado Chega molhado e vai pra sala sem vergonha Bate que bate o bandeirito só no couro Mas que tô andando que gaúcha E não é doido Vaneira campeira, só do tempo antigo Surungo lotado, marca de patrão É de chão batido, minha alma gaúcha Nesse tranco véio que fica louco de bão Vaneira campeira, só do tempo antigo Surungo lotado, marca de patrão É de chão batido, minha alma gaúcha Nesse tranco véio que fica louco de bão Vaneira campeira, só do tempo antigo Surungo lotado, marca de patrão É de chão batido, minha alma gaúcha Nesse tranco véio que fica louco de bão Vaneira campeira, só do tempo antigo Surungo lotado, marca de patrão É de chão batido, minha alma gaúcha Nesse tranco véio que fica louco de bão Nesse tranco véio que fica louco de bão Nesse tranco véio que fica louco de bão Sim, a Maria errou uma botoneira Tava tapada de poeira, tem tempos que elas serão Pede pra ela, se acaso não tá usando A gaita estou comissando pra carcar o vaneirão E já ter pronto, me alcançou a voz trocada E logo em testa voçada, em frente meu coração Esta gaita alegrou a rapaziada Já varou as madrugada no fandango de galvão Vou tocar e cantar e cantar e cantar e cantar Eu te vendo as coisas deste meu rincão Coisa linda de ver minha gente dançar Todo mundo feliz arrastando o galvão Vou tocar e cantar e cantar e cantar Eu te vendo as coisas deste meu rincão Coisa linda de ver minha gente dançar Todo mundo feliz arrastando o galvão O que acontece hoje os tempos já mudaram Mas os que se acostumaram ouvindo este zangão Sons do passado nas orelhas dos viventes Quando ronca muita gente e até chora de emoção Leva essa vida de maneira balanceada Não é toda madrugada que estou fora do colchão Vim ensinando, é que porto pé na estrada Para degragar o jota com minha gaita de botão Vou tocar e cantar e cantar e tocar Eu te vendo as coisas deste meu rincão Coisa linda de ver minha gente dançar Todo mundo feliz arrastando o galvão Vou tocar e cantar e cantar e cantar e tocar Eu te vendo as coisas deste meu rincão Coisa linda de ver minha gente dançar Todo mundo feliz arrastando o galvão Vou tocar e cantar e cantar e tocar Eu te vendo as coisas deste meu rincão Coisa linda de ver minha gente dançar Todo mundo feliz arrastando o galvão Vou tocar e cantar e cantar e cantar e tocar Eu te vendo as coisas deste meu rincão Coisa linda de ver minha gente dançar Todo mundo feliz arrastando o galvão Seguindo estrada passo lerdo da boiada Seguindo estrada passo lerdo da boiada Vai o tio Chico encurtando as seis marias Bolso na mala, bota feita de dois coros Bem preparado pra essas madrugadas frias E lá na frente o ramão segura a tropa Vem lá na grota pois ali volta alambrado Chama os cachorros e cuidado o boi ficaço Prende no laço, se ele embereda pro mato Chama os cachorros e cuidado o boi ficaço Prende no laço, se ele embereda pro mato Vamos tocar pra pousar lá no arim E bem ali tem lenha boina pro fundo É o lugar onde o tropeiro faz pousada E bem cedito segue a tropeada de novo Os anos passam e a idade encurta a vida Mas não afasta a lembrança da minha memória Bater de casco, berro, negado e latido Segue curtindo o manancial da nossa história O Chico velho nunca refugou distância E nas tropeadas jamais perdeu um boi Tiro o chapéu pra ti meu velho tropeiro Por fazer parte desse tempo que se foi Tiro o chapéu pra ti meu velho tropeiro Por fazer parte desse tempo que se foi Vamos tocar pra pousar lá no arim E bem ali tem lenha boina pro fogo É o lugar onde o tropeiro faz pousada E bem cedito segue a tropeada de novo Vamos tocar pra pousar lá no arim E bem ali tem lenha boina pro fogo É o lugar onde o tropeiro faz pousada E bem cedito segue a tropeada de novo Vamos tocar pra pousar lá no arim E bem ali tem lenha boina pro fogo É o lugar onde o tropeiro faz pousada E bem cedito segue a tropeada de novo E bem cedito segue a tropeiro faz Vem cá minha véia, vamos juntos recordar Daquele tempo que um dia por nós passou Depois de um banho e de um perfuminho cheiroso Todo fogoso nós ia fazer amor Dando beijinho nós dois feito dois pombinhos E agarradinho nós dois feito um carrapato E era no chão, lá no portão, e era no quarto E o mais gostoso era fazer amor no mar Dando beijinho nós dois feito dois pombinhos E agarradinho nós dois feito um carrapato E era no chão, lá no portão, e era no quarto E o mais gostoso era fazer amor no mar Música Muitos venham na minha idade também Outros só comem torrada e cachorro quente Eu tô bonito e vivo, gozando saúde Como de tudo e assim eu vivo contendo Dando beijinho vivo feito um passarinho E agarradinho vivo feito um carrapato Como de tudo eu levo a vida tão próxima E os meus amigos me chamam de Lima Nó Dando beijinho vivo feito um passarinho E agarradinho vivo feito um carrapato Comendo tudo eu levo a vida tão grossa E os meus amigos me chamam de Lima Nó Música A juventude não é muito diferente Fico contente conversando com meus piados Fim de semana meu velho me deu o carro Sai da um malho e não tem hora pra voltar Dando beijinho vivo feito um passarinho E agarradinho vivo feito um carrapato Hoje em dia se faz amor no motel E antigamente o nosso motel era mato Dando beijinho vivo feito um passarinho E agarradinho vivo feito um carrapato E agarradinho vivo feito um carrapato Hoje em dia se faz amor no motel E antigamente o nosso motel era mato E agarradinho vivo feito um carrapato E agarradinho vivo feito um carrapato E agarradinho vivo feito um parque Ai que horas Música Quando eu fui ferido e tudo muda Das verdades que eu sabia Só sobraram restos E eu não esqueci Toda aquela paz que eu tinha Eu que tinha tanto Hoje estou mudo Estou mudado A meia-norte A meia-norte A meia-norte A meia-norte Música Não estou bem certo Se ainda vou sorrir Sem um trapo de amargura Como ser mais livre Como ser capaz De enxergar um novo dia Eu que tinha tudo Hoje estou mudo Estou mudado A meia-norte A meia-norte Pensando Daria tudo Por um modo De esquecer Eu que iria Tanto estar No escuro Do meu quarto A meia-norte A meia-norte A meia-norte Sonhando Daria tudo Daria tudo Por um mundo E nada mais Eu que tinha tudo Hoje estou mudo Estou mudado A meia-norte A meia-norte A meia-norte Pensando Daria tudo Por um modo De esquecer Eu que iria Tanto estar No escuro Do meu quarto A meia-norte A meia-norte A meia-norte Sonhando Daria tudo Por um mundo E nada mais Você pensa Que sou seu escravo Dizendo Que eu sou seu marido E não posso partir Como as pedras Imóveis Na praia Eu fico A seu lado Sem saber Os amores Que a vida Me trouxe Eu não pude Viver Viver Eu perdi Eu perdi O meu dedo O meu dedo O meu dedo O meu dedo Da chuva Pois a chuva Voltando Na terra Traz Coisa Tua Aprendi O segredo O segredo O segredo O segredo Da vida Lendo Lendo As pedras Que sonho Sozinha Do mesmo lugar Do mesmo lugar Eu não posso aceitar Tanta gente Aceitando a mentira Porque os homens Porque os homens Desfazem Daquilo Que o padre Falou Porque quando eu jurei Meu amor Eu traia A mim mesmo Hoje eu sei Que ninguém Nesse mundo É feliz Tendo amado Uma vez Uma vez Eu perdi O meu medo O meu medo O meu medo O meu medo Da chuva Pois a chuva Voltando As pedras Traz Coisa Tua Aprendi O segredo O segredo O segredo O segredo Da vida Vendo As pedras Que sonham Sozinhas No mesmo lugar Vendo As pedras Que sonham Sozinhas No mesmo lugar Vendo As pedras Que sonham Sozinhas No mesmo lugar Vendo